Copa América, Peru 2004. 41ª edição do Campeonato da Confederação Sul-Americana. O mais antigo torneio internacional de seleções. Na final, o jogo mais aguardado. Brasil-Argentina. Um espetacular duelo entre duas grandes potências do futebol mundial. Este domingo às 21h. Brasil-Argentina. Final da Copa América. Em direto e em exclusivo. Na Sport TV, há sempre futebol de primeira categoria. Champions World Series. Gigantes do futebol europeu defrontam-se nos Estados Unidos. São os primeiros grandes duelos da nova época. E você vai vê-los em exclusivo. O Manchester United de Carlos Queiroz e Cristiano Ronaldo é um dos participantes do torneio. Estreia-se em Chicago, diante o mais poderoso emblema germânico. Este domingo, ao fim da noite. Champions World Series. Manchester United. Bayern de Munique. A Sport TV apresentou na íntegra a maior competição de clubes da Europa. Foi uma espetacular edição da Liga dos Campeões que deixou boas memórias aos portugueses. Durante uma semana, pode ver ou rever os jogos marcantes da prova que levou o Dragão ao topo do futebol continental. De 26 de Julho a 1 de Agosto. Os melhores jogos da Liga dos Campeões. Os melhores jogos da Liga dos Campeões. Os melhores jogos da Liga dos Campeões. Música Vamos lá. Só na Sport TV você pode ver todas as grandes competições de futebol. Copa América, Peru 2004. 41ª edição do Campeonato da Confederação Sul-Americana. O mais antigo torneio internacional de seleções. Transmissão integral no seu canal do Descorto. Esta madrugada à 1h45, Colômbia, Uruguai. Jogo de apuramento do 3º lugar da Copa América. Em direto e em exclusivo. Estava no site do costume quando, de repente, recebi um e-mail que vinha com attachment. Fiz um download. Entrei num chat e... Bora lá! Zip! 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 A internet de banda larga, sem mensalidade e recarregada. Zip! Da netcab. Quando transpiras... Não perdes só água. É por isso que Gatorade restitui ao teu corpo o equilíbrio de sódio, potássio e carbonatos que a água só por si não repõe. Gatorade. Nada regenera melhor. Easy to me. Novo Motorola V300. Hello, Moto. Desaparece. Té que foi de três. Troll. Bata. Adolescente. Querido. Na cozinha. Put. Fiz. 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 Na vé com total liberdade e em alta velocidade, dentro e fora de casa. Netcabo. Agora também wireless. A internet de banda larga, portátil e sem fios. Liga 808-200-400. A Sport TV apresentou na íntegra a maior competição de clubes da Europa. Foi uma espetacular edição da Liga dos Campeões que deixou boas memórias aos portugueses. Durante uma semana, pode ver ou rever os jogos marcantes da prova que levou o Dragão ao topo do futebol continental. Esta segunda-feira, às 9h40 da manhã, Real Madrid-Marsenha. Segundo jogo do Futebol Clube do Porto, nesta pré-corporada, agora diante do Volendam, da segunda divisão holandesa. Da esquerda para a cabeça de Ricardo Quaresma, estava feito o primeiro golo. Quaresma, que já tinha marcado contra o Adó 20, volta a repetir a façanha. Dois golos para o antigo jogador do Barcelona. O 2-0 final passeu aos 66 minutos. Derley, também de cabeça, a fixar o resultado final. Um triunfo tranquilo do Futebol Clube do Porto, por 2-0. Dois jogos, duas vitórias dos campeões europeus. Uma festa sem surpresas. Giovanni Trapatoni espera reforços para o Benfica, mas só daqui a três ou quatro dias. Amanhã, seguramente que não. Amanhã, o Santos. Já vem a estar a procurar mais um ou dois espaços. Deve chegar certamente dentro de três, quatro dias. Não existe tanta pressa. Vamos continuar a procurar muito não. Devido à lesão de Nuno Bomes, que vai estar parado três semanas, a prioridade do Benfica para contratações, passa por um conta de lança. Para além de um avançado trapo, só espera um médio centro. Diego não é hipótese. O primeiro onze do Benfica em casa, em Portugal, vai ser constituído por... Jannick na baliza, Miguel, Ricardo Rocha, Ageli, no Santos, no Teveza, Giovanni na direita, Simão à esquerda, o Miolo, Paulo Almeida, Petit e Zóvides. No frente de ataque, Tomislav, Chocota. O adversário é nada mais, nada menos do que o Real Madrid, o José António Camacho. A estreia do Benfica, que é o Real Madrid, o Sporting dos Leões, não foram além de um empate a dois gols diante do Casabia. Parcou o Carlos Martins aos onze minutos para... Rosa aos vinte e cinco minutos para fazer o dois-um. O Sporting só chegou à igualdade, a oito minutos do final. Foi o último que fez o resultado, quando terminou o terceiro encontro de preparação dos primeiros Jardins para frente. Para o José Desairo, a fadiga foi a principal responsável da luta. A fadiga, hoje, viu-se muito fadiga. Até na pensar no jogo, esta situação foi muito condicionada pela fadiga mental. Fadiga mental, no fundo, tem a ver com fadiga e depois a mente acaba de pensar as coisas piores. E fazemos muitas asneiras que estes jogadores em situação normal não nos cometem, nem as fazem. E, portanto, eles sabem, nestas alturas, falar com eles para não se penalizarem muito, nem fazer uma avaliação muito negativa daquilo que possam fazer, porque eles estão, nós temos a certeza, condicionados. Treinador do Sporting que exigiu o novo reforço, Maurício Perino. Nós acreditamos que poderá ser importante para o nosso projeto e, ao mesmo tempo, promovê-lo, também, como jogador, tem 20 anos, é jogador, como dizem, sabe, que o índio, nós em Kiev foram buscar na América do Sul, e, portanto, há uma coisa foi, nós conhecemos, fizemos avaliações, já conheciam também, sabe, mas, pelo menos, a avaliação que fizemos, não sabemos que é que foi policial. O chileno que não vai viajar para a Inglaterra, para o torneio da Bucácio, tal como o Fábio Hakenbach, Pedro Barbosa, Rodrigo Telho, Liatra e Nielsen, todos a recuperar por nós anos. Uma final inédita da Copa América, o Brasil, de fronte à Argentina, pela primeira vez em quase 90 anos de competição. O excrete quer juntar o título sul-americano ao Mundial, mas nestes duelos tudo pode acontecer. Eu penso dizer, nem previsível, até porque é um lugar de verdade muito grande, mas, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer. O defesa central do Benfica vai voltar a ser titular, tal como o Adriano, o melhor marcador da prova, com seis golos. Do lado argentino, Marcelo Bielsa, já fez uma promessa, vai jogar com seis homens com os olhos postos na baliza do Júlio César. A final da Copa América tem transmissão na Sport TV, este domingo, a partir das nove da noite. Jürgen Klinsmann vai aceitar o convite para treinar a Alemanha. O antigo ponta-de-lança do Bayern de Munique diz que as negociações vão continuar nos próximos dias, mas Klinsmann quer plenos poderes para construir uma equipa que seja campeã mundial em 2006, uma prova organizada pelos alemães. Francis Obicoelo venceu os 100 e... ... do Paris da Golden League. Nos 100 metros, o nigeriano, que vai representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Atenas, não fez a coisa por menos. O título montou o campeão olímpico, o título de Maurice Green. Obicoelo fechou com 10-6, enquanto Green fez 10-14. Nos 200 metros, também Obicoelo no Abrilhar, venceu com 20-12 e bateu o recorde nacional. Nos 1.500 metros, Rui Silva não foi além do décimo lugar, enquanto nas mulheres Carla Sacramento, e na mesma distância foi décima segunda. E mesmo assim à frente, Maria de Lourdes Mutola, atual campeã do mundo. A história da volta à França em bicicleta está a uma etapa de ser escrita. Lance Armstrong voltou a vencer o quinto triunfo numa tirada deste ano. Um contra-relógio de 5 minutos... ...para dizimar a concorrência. Ganhou um minuto e um segundo ao segundo classificado. Jan Hulvich, e tem 6 minutos e 38 segundos sobre o segundo da geral, Andreas Cloden. José Zevedo foi décimo na tirada e vai chegar a Paris com o quinto melhor do Tour. Este contra-relógio deu-se ao luxo de aumentar a vantagem que tinha para o 6º classificar o espanhol Francisco Mancebo. Um Paris que Armstrong vai ganhar pela 6ª vez o Tour e entrar para a história. A capital francesa vai uma vez mais vestir-se de gala para receber os norte-americanos. Isto agora de bicicleta e com Lance Armstrong como general. Na Sport TV, há sempre futebol de 1ª categoria. Champions World Series Gigantes do futebol europeu defrontam-se nos Estados Unidos. São os primeiros grandes duelos da nova época e você vai vê-los em exclusivo. O Manchester United de Carlos Queiroz e Cristiano Ronaldo é um dos participantes no torneio. estreia-se em Chicago diante o mais poderoso emblema germânico. Este domingo, ao fim da noite, Champions World Series Manchester United Bayern de Munique. O Paddle chega este verão a Portugal. De 19 a 25 de Julho, joga-se no Lisboa Racket Center o primeiro torneio internacional ao Paddle Portugal com os melhores jogadores mundiais. Não perca. Entrada livre. Luiz ao Mundo Action o canal de ação da TV Cabo por apenas 5 euros por mês. Novo Motorola V300 O Paddle chega este verão a Portugal. De 19 a 25 de Julho, joga-se no Lisboa Racket Center o primeiro torneio internacional ao Paddle Portugal com os melhores jogadores mundiais. Não perca. Entrada livre. Na Sport TV há sempre futebol de primeira categoria. Champions World Series Gigantes do futebol europeu defrontam-se nos Estados Unidos. São os primeiros grandes duelos da nova época e você vai vê-los em exclusivo. O Manchester United de Carlos Queiroz e Cristiano Ronaldo é um dos participantes no torneio. Estreia-se em Chicago diante o mais poderoso emblema germânico. Este domingo ao fim da noite Champions World Series Manchester United Bayern de Munique. Estamos novamente em direto Estava no site do costume quando de repente recebi um e-mail vinha com attachment fiz um download entrei num chat e... para lá. A internet de banda larga sem mensalidade e recarregada. Sit. Da Netcab. Novo Motorola V300 Hello, Moto O Paddle chega este verão a Portugal. De 19 a 25 de julho, joga-se no Lisboa Racket Center o primeiro torneio internacional ao Paddle Portugal com os melhores jogadores mundiais. Não perca. Entrada livre. Novo Motorola V300 Hello, Moto As transmissões dos Jogos do Campeonato Brasileiro são patrocinadas por Motorola V600 São Paulo Vasta Gama São Paulo vai vencendo ao intervalo com o golo de Danilo Vamos para o intervalo. Já vamos voltar. Até já. Novo Motorola V300 Hello, Moto O Paddle chega este verão a Portugal. De 19 a 25 de julho, joga-se no Lisboa Racket Center o primeiro torneio internacional ao Paddle Portugal com os melhores jogadores mundiais. Não perca. Entrada livre. Quando transpiras Não perde-se só água. É por isso que Gatorade restitui ao teu corpo o equilíbrio de sódio, potássio e carbonatos que a água só por si não repõe. Gatorade Nada regenera melhor Easy to me Alguns estádios foram feitos para estar vazios Outros foram feitos para estar cheios Marque o seu lugar cativo no estádio do Sport Lisboa e Benfica A partir de 100 euros Marque já 707, 200, 100 E viva todas as emoções do Centenário Marque o seu lugar cativo no estádio do Centenário As transmissões dos Jogos do Campeonato Brasileiro são patrocinadas por Motorola V600 Olá, moto Olá, moto Olá, moto Ah, 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 ah Foi só ZIT, ZIT para cá, ZIT para lá, nossos dois ZIT para o chão e ZIT, 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 ZIT. Baixão pela internet? Então ZIT, a internet de banda larga sem mensalidade. Com ZIT basta passar no multibanco e ZIT, é só carregar. ZIT, da net cabo. ZIT? ZIT, 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 ZIT. ZIT, 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 ZIT. E Riverwoods. ZIT, 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 ZIT. ZIT, ZIT, ZIT. ZIT, ZIT, ZIT. ZIT, ZIT. Sejam bem-vindos a este programa sobre o 7º Sport TV, Caixa Geral Depósitos Corporate Golf Challenge, e que faz o relato daquilo que foi a fase regional norte desta competição, disputada na Estela nos dias 3 e 4 de julho. 42 equipas inscritas, um total de 168 jogadores.